Rebeca, parabéns por essa sua conquista histórica que orgulha a todos nós brasileiros. Eu vi numa entrevista você dizer que está vivendo essas Olimpíadas pela primeira vez de uma forma muito plena, muito consciente. Você está vivendo Paris intensamente. Como foi a sua preparação mental para conseguir chegar até aqui de forma tão plena e fazendo história? Conta pra gente o segredo desse teu foco. Boa noite, gente. Estou muito feliz. A minha preparação foi na conversa mesmo. Eu converso muito com a minha psicóloga. Eu tento cuidar ao máximo da minha cabeça e do meu corpo para criar aquele equilíbrio, para que eu consiga fazer as minhas apresentações bem tranquilas, sem pressão, sem obrigação de voltar para casa ou para o Brasil com medalhas. Eu faço porque é o meu trabalho, porque eu amo, porque eu quero, mas eu não me sinto pressionada mesmo para fazer essas coisas, sabe? Eu acho que é por isso que as pessoas falam que eu pareço tão tranquila, tão serena, porque eu estou ali fazendo o meu trabalho assim como qualquer outro ser humano que tem o emprego. A gente está ali para fazer a nossa parte. Eu me esforcei ao máximo para conseguir esses resultados e eu estou muito feliz que deu tudo certo. E sou muito grata à Aline, que é a minha psicóloga, por essas conquistas. E nós somos gratos a você. Muito obrigada por essa vitória, por nos representar tão bem e ter essa imagem de vitória, de vencedora. Então, eu já queria começar perguntando. Você, hoje, é a maior medalhista olímpica do Brasil. Você já tem noção do que isso significa para você e também para todos os brasileiros que só falam na Rebeca? Ah, eu tenho noção porque eu sei como é importante a gente ter referência e ter pessoas para acreditar que é possível, sabe? Eu já passei por muitas coisas durante a minha carreira, coisas que me fizeram querer desistir muitas vezes, mas ter ali toda a minha equipe e pessoas nas quais acreditaram em mim e eu também acreditando em mim, sabe? Acredito que eu tenha sido muito forte e ter me permitido viver todos os momentos, os momentos ruins, os momentos bons. Então, eu tenho total consciência hoje da posição que eu tenho para o meu país e para o mundo e me sinto muito honrada por estar nesse lugar, sabe? Foi um lugar muito difícil de ser conquistado e eu espero que eu permaneça nele para sempre. E a gente também, né? Você já entrou para a história. Inclusive, a sua mãe não pôde estar em Tóquio em 2021, agora ela estava do teu lado, vendo a tua principal vitória, né? Você ali, rainha, dominando. Como isso mexe com você? Ai, foi incrível. Fez muita falta em Tóquio, né? Ter toda a nossa equipe junto ali, tanto as meninas quanto a equipe multidisciplinar e a minha família, porque foi um período muito difícil para a gente, para o mundo todo. Então, ter a minha mãe hoje aqui comigo, na verdade, todos os dias, né? Ela estava em todas as minhas apresentações. Então, todos os dias, curtindo, se emocionando, me dando o maior abraço, orando por mim, desejando as melhores coisas, sabe? Eu não tinha vivido tão intensamente como eu vivi dessa forma aqui em Paris, porque ela estava em 2016 também. Mas eu era muito novinha, eu tinha a noção da grandiosidade que era estar em uma Olimpíada, mesmo tão nova, só que aqui foi diferente, sabe? E eu fiquei muito feliz, estava a minha mãe, o Zy, que é o meu padrasto também ali, torcendo ao máximo por mim. Eles já falando, não valeu super a pena vir para cá, já, eu já estou muito feliz. Eles já estavam felizes só de sair do Brasil, né? E estar conhecendo um país novo, mas poder me assistir ali, sabe? Viver eu alcançando e conquistando os meus sonhos, os meus objetivos, que acabaram se tornando sonhos e objetivos deles também, sabe? Eles estão muito orgulhosos de mim. Eu já falei uma vez em uma outra entrevista, a minha vida é orgulhar a minha mãe. Então, olhar para ela e ver que ela está transbordando de alegria e de orgulho de mim por estar aqui, mas ela sente isso com todos os filhos, sabe? É muito bonito, eu fico muito, muito feliz. Eu amo minha mãe, né? Não tem como. Você orgulha a sua mãe e orgulha o Brasil inteiro. Muito obrigada, Rebeca, por mais essa conquista, por nos orgulhar tanto. Boa, Nere Renata, é com vocês. Obrigada, mais uma vez. Parabéns, Rebeca. A gente vê que as medalhas mal cavem no seu colo. Parabéns. Aproveita, continua aproveitando intensamente essa Paris que é sua e que você já está na eternidade, você já está na história. Coisa linda de se ver.